Olá, galera amiga do YouTube de todo o Brasil, mais uma vez no nosso podcast Boa Conversa. E hoje, para este bate-papo de uma boa conversa, nós vamos falar com o professor e advogado, presidente do Progressista aqui no município de Tarauacá, é o professor Orlando Melo. Olá, professor, tudo bem? Olá, Salles, tudo bem? É um prazer receber o teu convite e estar aqui tão prestigiado, o teu canal aqui, fico feliz de a gente poder ter esse bate-papo. Pois é, dentre outros assuntos, nós vamos estar tratando, professor, de política, né? Da nova mudança, da legislação, fusão, rede, um fala, um fala, outro. E que eu não tenho acompanhado muito bem essas mudanças de longe, somente. Mas, antes de iniciarmos, professor, eu gostaria de falar das pessoas que ajudam a gente aqui no canal, né? Porque nós temos as pessoas que nos ajudam. E aqui está ajudando a clínica Tavares, né? A sua saúde é a nossa prioridade. E para quem não conhece, ela está ali localizada na rua Floriano Peixoto. E tem vários procedimentos, atendimento de ultrassom, abdominal, urinária, enfim, pequenos procedimentos também. Para as mulheres também, com a doutora Liliane, tem ali a transvaginal. Então, é mais opções de saúde, em particular, aqui no município de Itarauacá. Mas nós também temos uma outra pessoa que nos ajuda, que é o Barbearia de Boleiros, ali no bairro do Senador Pompeu. É do nosso amigo Ed Newton. E você também pode estar ali agendando seu corte de cabelo através desse telefone, 99-24-04-23-3. Beleza, professor? Ótimo, muito bom. Pois é, professor. Então, você está no canal Sales Matheus News. É, como eu falei para você, é sempre um prazer a gente poder estar aqui, bater esse papo, né? Na eleição da passada, quando eu fui candidato, tive a oportunidade de dar uma entrevista para você. E eu digo até para as pessoas que estão nos assistindo agora, para se inscreverem aí no canal do Matheus. Vamos dar uma força, né? Sales Matheus News, né? Exato. Vamos lá, dá uma força para ele. Curta também aí, vamos curtir aí também, que isso ajuda na interação, ajuda o YouTube no enganjamento. Eu também gosto muito do marketing digital, viu? Gosto muito. Eu dou uma estudada no marketing digital. E é importante para isso, para uma pessoa aqui de Itarauacá, que tem um canal muito bom, bem acessado. Façam isso, gente. Se inscrevam, curtam os vídeos e vamos dar esse apoio aí. Vamos lá. Então, professor, o senhor hoje é o presidente do Progressista aqui no município de Itarauacá. Você assumiu agora, depois das eleições municipais? Assumi esse ano. Eu recebi o convite, a Janaína, através da Janaína, Janaína Furtado, uma grande amiga. E a gente assumiu esse desafio para estar com o presidente aqui da direção municipal do Progressista. Um desafio muito grande e eu aceitei esse desafio com o intuito de a gente fazer com que o progressista tenha o que ele merece ter aqui em Itarauacá. Voltar a ter o protagonismo que ele sempre teve, ter esse protagonismo. E ajudar na campanha aí, a gente tem que, se justo falar, na reeleição do nosso governador, do nosso partido. Certo. Ajudar aí, senadora, ajudar aí na reeleição do nosso governador. Pois é, o professor só gosta da política, né? Está sempre envolvido. Sabe, você sabe, quem gosta de política, a pessoa costuma dizer que é que nem um bichinho, né? Você é picado pelo interesse da política e você não consegue. Você até diz, ah, não quero mais saber e tal, mas você acaba voltando. Quando começa. Quando começa. Porque, assim, a política, ela é importante, ela é necessária. A politicagem, não. A gente tem que separar. É diferente, né? Diferente. A gente tem que separar essas coisas. Mas a política, ela está em tudo. A política, ela é boa. A política, ela é necessária. Ela é importante para tudo. Todos os políticos que comandam, que governam, que fazem as leis. A questão do salário, a questão do alimento, a questão dos tributos, tudo é decisões políticas. As políticas públicas, onde investir, como investir, questão de asfalto, saneamento básico, verbas para a educação. Todas essas decisões, elas são decisões passadas de discussões políticas. Onde a sociedade deveria se envolver. Através, aí, das comissões, né? Que deveriam, que devem existir, né? E a gente tem que participar. Somos comandados pelos políticos, né? Isso que é verdade. Na verdade, a política comanda tudo. Certo. Professor, mas aí nós estamos no ano eleitoral, né? E muitas coisas mudaram na legislação, né? Nas leis aí, na políticas, né? Na política aí, na legislação. O TSE mudou muita coisa. Eu gostaria muito que a gente entrasse nesse debate aqui, das coligações. Não sei como é que funciona. Um chama fusão, outro chama rede. Mas, na verdade, como é que é mesmo? Não. A coligação, as coligações... O que que acontece, Sáez? Isso em 2017, em 2017, as coligações para cargos, nas eleições majoritárias, elas continuam. Mas, nas proporcionais, elas foram extintas. Não existe mais. Partido por partido. Isso. O que que é, para aquele que estiver assistindo que não sabe, o que que é a campanha do majoritário, né? As cargas majoritárias, governador, senador... Porque é de quem faz mais mesmo, né? Presidente, né? Tem mais votos. E distrital, né? Então, esses... É... Maioria dos votos. Certo. Ou maioria simples ou absoluta. Depende aí da... Se for uma cidade que tenha mais de 200 mil habitantes, tem que ser maioria absoluta. Se não, vai para segundo turno. Mas, é maioria. Então, ganhou a maioria, vai. Mas, aí pode ter coligação. Vários partidos se unirem e escolheram um nome, né? Como candidata a governador, a presidente, a senador. Mas, para as proporcionais, que são vereadores, né? E deputados, não. Não tem mais a coligação desde 2017. A eleição passada já não teve. E, aí, é o que nós... O que se chama de chapa pura, né? Certo. Os partidos têm que vir com sua chapa pura. Porque se juntava três, quatro partidos, cada um levava quatro, três candidatos... E formava uma chapa. E formava uma chapa. Às vezes, pegava três fortes de um, tá? E formava uma chapa, né? Aí, foi extinto. E os pequenos eram só para... Os pequenos, às vezes, iam lá e... Para interar voto. Porque é isso que é proporcional. Proporcional, você precisa atingir um coeficiente eleitoral... Para ter direito a uma cadeira, né? Digamos... É interessante essa conversa, porque vai longe, né? Certo. Eleição agora que nós estamos, né? Essas para deputado federal. Temos oito deputados, né? Federais. Certo. Oito. Ou o OAC tem quinhentos e poucos mil eleitores. 580... Não vou me recordar agora o numerizado. E são considerados... Para deputados federais, vai ser considerados os votos válidos divididos pelos oito, que é a cadeira. Os votos válidos. Isso excluindo os votos brancos. É outra coisa. Antigamente, se contava também os votos brancos. Só não contava os nulos. Todo mundo que foi votar, se contava. Abstenção não é voto, não existe. Não é voto. Então, desses quinhentos, digamos aí, tirando aí uns vinte por cento, sei, tirando voto branco, abstenção, vamos contar quatrocentos mil, que aí dá acho que cinquenta mil. Então, precisa atingir cinquenta mil votos para conseguir uma cadeira, para ter direito a um... Uma chapa tem que conseguir cinquenta mil votos. Uma ideia que eu estou fazendo. Para ter uma cadeira para deputado federal. Uma base. Pode ser mais, pode ser menos. Vai depender do número de votos válidos no dia da eleição. Aí, tem que conseguir esse número de votos. E o camarada que participa dessa chapa, mesmo se ele ganhou mil votos, está distante aí de conseguir ser eleito. Mas, como é proporcional, significa que o voto dele é válido para aquela... Para a vaga, né? Para a vaga. O voto proporcional é isso. É a oportunidade de uma pessoa que tem os mesmos princípios. Você está num partido que tem um princípio, seja de esquerda, de direita, como as pessoas já estão acostumadas a falar, para as pessoas terem representatividade. Então, mesmo eu, lá, dentro de um partido, de uma ideologia, consegui mil votos, mas o meu voto vai servir para alguém daquela ideologia ser eleito. É para isso que servem os votos proporcionais. E tem que atingir aquele número para poder conseguir a cadeira, que é conseguir o coeficiente eleitoral. Certo. E agora, o que aconteceu que... Acabou, em 2020 não teve, mas viram como é que foi. Não foi muito legal, foi difícil para montar a chapa. Aqui foi uma dificuldade. Correram atrás, fizeram voltar com as coligações. Não voltaram, mas trouxeram a federação. Que o que é isso? Federação partidária. A federação partidária, o que é isso, Alice? Ela funciona como uma coligação. Só que antes... Então só mudou o nome? Não. É diferente. Não, diferente, porque a coligação existia apenas para o momento eleitoral, para a campanha. Acabou a campanha... Se desfez tudo. Se desfez tudo. Agora não, os partidos que estiverem em federação, eles têm que permanecer quatro anos... É um contrato que eles fazem. Como se fosse um partido só. Só que eles vão ser um partido independente, vão receber o fundo partidário. Separado, separado. Cada um recebe o seu, mas para as questões políticas, decisões, eles vão ter que decidir junto. E até para o registro dessa, que já passou, se não me engano, só três federações foram registradas. Até para o registro... Assim no Brasil ou no Arco? No Brasil. É porque... Porque tem essa União Brasil, que o Massubi está com o Brasil. É, não. A União Brasil é outra coisa. A União de Situação, né? Não foi federação. A União Brasil foi fusão de dois partidos para formar um. Ah. Né? Do PSL com o DEM. Sim. Para se tornar o maior... O partido que tem a maior bancada do Brasil. Que, inclusive, por conta disso, eles receberam a maior fatia do fundo... Partidário. Partidário, que foi de 4,9 bilhões em 2022. Muito dinheiro, né? É. Não, o fundo todinho, tá? Não vamos confundir, achar que isso foi tudo para o União Brasil. Sim. Mas o fundo todinho foi 4,9 bilhões. Muito dinheiro. Acho que o União Brasil recebeu mais de 700 e poucos milhões, tá? Para 2022. Tá. Então, vamos continuar lá na... Na coligação, né? É muito assunto, né? Certo. Então, a federação precisa ter um registro. Precisa ter um registro. E nomes de vários partidos. Dos partidos que desejarem, tem que ser feito um registro no cartório, né? Um registro público, de pessoa jurídica. E tem que passar pela votação de todos os que foram participar. Por exemplo, temos uma federação que é PT, PCdoB e IPV. Tiveram que fazer isso, fazer esse registro, votar entre eles. Tem outra que é o PSOL... Eu não vou lembrar todos, mas tem, acho que são três partidos também. E só três federações. Aqui no Acre só tem três. É, no Brasil inteiro. Inteiro. Isso. Como as eleições são presidenciais, vem de cima para baixo, né? E aí tem que permanecer... Ela vem... Essas eleições agora... Vem afunilando, né? É, afunilando. E aí elas têm que permanecer dessa forma. É. Aí por quatro anos vão permanecer. Professor, e aqui no Acre, como é que ficou? Assim? Não, aí obedece. Tem o... Deixa eu só... Assim, como é que está distribuída? O Gladys tem o grupo dele... É, o progressista, ele não... Ele não... Com relação à federação. Agora, se for com relação à coligação, como eu falei... Não, federação, como é que está? Não, federação só teve três. Que foi PT, PCdoB e IPV formaram uma. E o PSB, como é que está? Aí a Rede e o PSOL formaram outras, que falta mais um partido que estava junto com eles. E o PSDB, junto com a Cidadania, formaram o outro. São três federações. Depois o pessoal aí pode até escrever aí no... Você deixa para comentário? Sim, sim. Comenta aí no comentário qual foi as federações que pode estar passando. Mas eu só explicando aqui a lógica que foram essas federações. O progressista não confederou com ninguém. Então, quem não quis fazer esse acordo, continua o partido normal, né? Isso, continua o partido normal. Para chapas proporcionais, vai ter que ser chapa pura. E é uma dificuldade. Dificuldade, né? E... E aí é onde está o problema, principalmente para quem tem mandato, viu? Porque ninguém quer enfrentar um que tem mandato, né? É isso. Aí que está... Por que que fazia antes, sabe? As pessoas... Todo mundo sabe... Você que está na... Que gosta de política, sabe que... A primeira coisa que alguém que vai concorrer é perguntar... Vai ter gente com mandato? Sim. Na chapa. Ninguém quer concorrer. E o cara quer ir com uma pessoa que tem a mesma média de voto com você, porque ele sabe que... Que qualquer um ali pode dar. Agora, alguém que já entra grandão, a pessoa corre. Já é favorito. O que que acontecia? Se juntava o partido A, o partido B e o partido C. O partido C tinha um candidato com mandato. Ninguém ia para lá. E ele ficava ali. Se juntava o partido A e o partido B, estava com a chapa boa. Quando estava bem pertinho, o partido C entrava em um acordo aí. Pufo, né? Pufo, entrava na coligação. O cara não podia fazer mais nada. Já tinha passado... Porque tudo tem prazo. Sim. Eleitoral, tudo tem prazo. Já passou o prazo de você ter... De você estar filiado para poder concorrer. Pular para outro. Já pular para outro. Já passou a questão também até de você ter partido. Tem a questão de um período que você pode mudar. 30 dias, são 30 dias. É a janela partidária que pode fazer sem você perder a vitalidade. É outro assunto. Então, você já tinha passado o prazo. Não podia mais mudar de partido. E aí, de repente, colocava na coligação alguém com o mandato. E o cara ia. E esses acordos, você sabe, são costurados nos partidos. Aí você ia ficar na desvantagem. Na desvantagem, mas tinha que aceitar. Porque já estava. Agora não, você já vai sabendo. E aí é o que a gente pega para aqueles que têm mandato. O cara, por exemplo, que vai... Vamos citar aqui, Tarauacá, a nossa realidade. O nosso deputado... Jesus Sérgio. Jesus Sérgio, que inclusive até tem feito um mandato bem representativo para a cidade. Mas quem vai para a chapa do PDT, para a Federal, já vai sabendo que vai concorrer com ele para a Federal. Sim. Então, fica mais difícil para você encontrar uma pessoa que vai... Entrar nessa fria, porque, digamos assim, o cara faz as contas. A chapa vai fazer um, vai fazer um, deputado. E não sou eu. E aí? O outro, ele tem bem mais, é bem mais cotado. O cara pula fora. Não é verdade? Verdade. Professor, mas teve outras mudanças. A questão que essas mulheres passadas eram 20% da representatividade. E agora aumentou? Não, não. O que é que acontecia? Aconteceu agora. Tem uma resolução que era 30% do fundo, né? Você fala da verba? Não, a questão da proporcionalidade para a feminina. Continua mesmo? Continua, né? E, inclusive, foi decidido que, mesmo com a federação, os partidos, eles vão ter que ter os 30% de mulheres pelo número de candidatos do partido. Não é global. Digamos que tem três partidos dentro da federação. Aí, vai ser 11 candidatos. Vai ser esse 30% dentro dos 11? Não. Por exemplo, se tem um partido que vai colocar quatro candidatos do partido, 30% é em cima desses quatro. Se for colocar um partido, só colocar 10%, 30% é em cima desses dez. Cada partido vai ter que obedecer os 30%. É assim. Né? Cada partido tem que obedecer. Está tudo mais difícil, né? Tudo mais difícil. Porque, antes, era gênero. Era gênero. Só que, como a mulher sempre é minoria mesmo, acabava que o pessoal falava os 30% da mulher. Agora, com a emenda constitucional que teve, traz os 30% para a mulher. Inclusive, teve que ter o incentivo com relação à mulher e ao negro. Pois é. Como é que ficou aí? A mulher e aos negros, né? As pessoas negras. São cotas, né? Também? São cotas? São cotas. Os votos deles vão contar em dobro, mas para a questão da divisão do fundo. Ah, do fundo. O próximo fundo, né? Os votos deles vão contar em dobro, né? Então, se eles tiverem 5 mil votos, se a pessoa declarada negra tiver 5 mil votos, né? Uma mulher tiver 5 mil votos, o voto dela dobra para a questão do fundo. Porque isso aí influencia... E o indígena? O indígena não entrou nessa? Com relação à emenda, não, né? Mas tem essas cotas. Tem que ter entrado, né? Na verdade, as cotas, elas são importantes, né? Para as minorias, mas a gente vai olhar... O que mais mudou aí, né? A legislação eleitoral? Olha, o que mudou? A gente já... Se for pegar da passada, já, né? Sim, com relação à passada. Já verifico, porque houve uma grande mudança, acho que em 2017, já refletida na de 2020, né? Sim, sim. O tempo, o tempo de campanha. Você lembra que era 3 meses, né, Salles? Sim, 3 meses. Passava 3 meses e... Se afastava lá. E o pessoal era na rua e tal, agora é 45 dias de campanha. Uma coisa que mudou também, já desde duas eleições para cá, foi a questão da proporcionalidade para quem se afasta, né? A pessoa que se afastava... Não, vou me afastar para me candidatar, passar 3 meses aqui, também deu uma mudada, né? Porque você tem que atingir um... Você lembra da quantidade mínima que tem que... Para não pagar multa, né? Porque isso aí já mudou faz tempo. Já mudou faz um tempo, mas com relação ao afastamento, tem que cumprir tanto a questão, tem que ver... Aí cada caso, às vezes, é um caso porque tem a questão do afastamento e tem a questão da descompatibilização do cargo, né? Sim, quando é... Que aí tem 6 meses... Mandatário de receita, né? Que ordena as receitas, é o maior, né? Tem um prazo maior, secretários, né? Que é esses cargos de confiança. Aí tem essa questão de você se afastar do cargo, da descompatibilização e tem a questão do afastar mesmo da função do cargo, tem essas questões, né? Tem que ver caso a caso. Vai cumprindo etapas, né? Vai cumprindo... Vai cumprindo... O ordenador de receitas, aí... Vai cumprindo as etapas, sim. Sai com 6 meses, aí depois você vai... Descompatibiliza do cargo. Agora uma coisa legal quando você fala que mudou e que vai impactar muita gente, é a questão do horário. Horário eleitoral? O horário não, o horário da votação. Ah, sim. Como é que vai ser? Porque unificou. Brasília? É, sim. Vai votar todo mundo. Antes a gente até não brincava, tinha os memes, né? Sim. Que acabava a votação e todo mundo ficava esperando pelos votos do Acre. É. Não, agora não. Começo a estar no horário, todos os estados e terminar no mesmo horário. Então nós vamos começar a votar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Poxa, legal. 6 horas da manhã vai começar a votar. Então tem que se acordar mais cedo no dia da eleição. Léio e Júlio? 15. Vamos acordar mais cedo no dia da eleição. E 15 horas e encerra. Porque antes a gente ia até às 17, né? Sim. Até às 17. Às vezes até às 7 da noite, porque quem estava na fila terminava para votar. É, tem essa questão. Aquele que está na fila, aquele que está na fila último no horário, ele tem que aguardar até o último votar. O fiscal vai lá, o que ele fica e tal, até o último votar. E o povo ficava esperando o Acre. Agora, para nós, é ruim por conta disso. 2 horas de diferença para Brasília. É, mas aí fica bom para os mais ansiosos aí, que tem o resultado mais rápido, né? Terminou, já vem logo o resultado, né? Sim. É, o importante é isso. Mas eu acho, assim, é complicado. Nós temos uma realidade diferente, né? 6 horas da manhã a gente começa, o pessoal saindo de casa cedo está no escuro. É 5 e meia da manhã para sair. Está no escuro, mas... Professor, mais alguma mudança importante aí na legislação para este ano? É, assim, de cabeça, eu não sei. Não lembro, é. Mas a gente vinha comentando aí, inclusive, o Júlio César estava falando, professor, que a questão está muito... Tudo indefinido, né? Essas coligações aí, essas uniões aqui no Acre, né? Na nossa questão. Porque, assim, nós vemos acompanhando aí as políticas do Acre e tem... As chapas estão aí, anoitece, por exemplo, já vem candidato a governador. Quando amanhece, é o Genilso candidato a governador, né? Aí, quando anoitece novamente, troca tudo de novo e já não se sabe mais o que vai acontecer. Já lá do Gladys, uma hora é Dona Márcia Bitá, que é a vice, outra hora é Alan Rick, outra hora é... Não sei mais, ninguém entende mais, né? Assim, para quem gosta de acompanhar, fica bem confuso como será definido. É porque, assim, é uma peça... é como se fosse... É o jogo de xadrez, né? E até o dia 5, depois do dia 5 aí... É o dia 5, o último dia... Até o dia 5, a data para a convenção. Convenção, né? Tem até dia 5 de agosto. Quem fez aí vai ter... Tem que ter feito as convenções e ter a decisão. Então, até lá... Vai rolar muito... Muita coisa pode mudar. Porque é um jogo de xadrez, você falou, muda uma peça... O candidato A muda uma peça, o outro candidato se acha que pode ir para tal cargo. Mudou aquela peça, ele não, vou tirar desse cargo, vou para outro cargo. Aqui está mais fácil. Aqui está mais fácil. É isso mesmo. E aí é um jogo de... Às vezes de interesse, né? Certo. Também é jogo de interesse. E todo mundo quer estar com o seu nome lá. Certo. Todo mundo quer o seu nome, né? Todo mundo quer estar colado lá. E todo mundo sabe que o Gladys hoje... Ele está nas pesquisas... É o favorito, né? É o favorito, né? Eu sei... Ninguém quer enfrentar ele assim. Sabe que eleição é eleição, né? É como já diria... Eu não lembro agora, o cientista político falou que é que nem nuvem. Você olha e está do jeito que você baixa a cabeça e olha de novo e já está diferente. Mas hoje ele é o favorito. Tudo pode acontecer. Então, tantas pessoas dependem... Quem ele indica para a vice, aí se acha no direito de que a chapa ficou fraca, vamos... Eu vou para governador. Não, agora não. O Alain era forte para senador, saiu, vou para senador. Ou isso ou outro, né? Então, cada um vai fazendo o seu jogo de acordo com o que acha. Outros já estão bem decididos, querem aquele pronto, né? Já tem chapa que já teve convenção e já a chapa é registrada já, né? Já fizeram registro, já são candidatos, já estão com o nome aí. E aí, a partir do momento da convenção do candidato, já pode pedir voto, né? Porque antes você se apresenta como pré. Certo. Você pede apoio, mas como pré, depois que faz, você já pode pedir o voto. Professor, e as punições para esse ano, assim, estão bem severas? O TSE, o TRE, se tem... Sim, continua, principalmente com a fake news, viu? Não, assim, vamos falar depois, mas vamos falar aqui da campanha antecipada, né? Porque eu vejo, assim, a pessoa é pré, mas não é candidata. Existe a questão da campanha antecipada aqui também. Algumas coisas pode. Algumas pode, né? É, pode. Ele pode se apresentar como pré-candidato, pode participar de programa, entendeu? Ele não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Entendeu? Abertamente, ele não pode pedir voto. E as pessoas também podem se manifestar por um ou por outro. Isso, elas podem se manifestar. Eu posso se manifestar por um candidato, por outro candidato na minha rede social. Isso eu posso. Não posso pedir voto para ele. É, eu posso se manifestar. O que eu não posso também, por exemplo, é atacar a honra de alguém. Porque tem gente que acha, também acredita que internet é terra sem lei. Não é não, gente. Quando você ataca a honra de alguém, né? Acusa alguém de alguma coisa. Você vai responder por aquilo, né? Vai responder. Você pode ser interpelado, né? Judicialmente por essa situação, né? Inclusive, pode ser exercido até o direito de resposta. Você tem que usar o mesmo meio lá para... Se justificar, né? Se justificar e tal. E dar uma nota de que a pessoa... Então, estão várias coisas. Professor, agora o fake news é... Eles estão batendo voto. Vai ser bem combatido a fake news, né? Isso aí o judiciário está mostrando que vai bater. Quais seriam as fake news mais comuns, assim? As fake news mais comuns são... Como o próprio nome em inglês, a gente só de tradução são informações falsas, né? Notícias falsas. Muitas vezes é a pessoa trazer... Por exemplo, eu pego aí e digo que o Salles fez determinada coisa sem ter feito. E aí começo a jogar isso dentro de um contexto e começo a... Invento essa informação e começo a disseminar essa informação. Certo. Uma coisa bem comum também, professor, que eu tenho visto... Inclusive, eu vi acontecer aqui nas eleições do Rodrigo contra a Marilete, né? É. É a questão de você divulgar uma pesquisa falsa, né? Dizer, não, o fulano está na frente. Ainda conheço um colega que pagou 10 mil. De multa, né? Porque todas elas têm que passar... Porque isso é uma fake news, né? Fake news. Elas têm que ser registradas. Toda pesquisa tem que ser registrada. Tem que ter o registro. Pois é, aí o cidadão... Informar qual a metodologia utilizada, porque não sai da cabeça de quem faz. Da empresa que faz, né? São várias aí. Não sai da cabeça. Ela tem que informar qual a metodologia que ela utiliza para a pesquisa. Quantas pessoas vão ser consultadas. Pois é, aí o cidadão pega lá, faz um gráficozinho e joga, né? Joga. Isso é uma fake news, né? Encontrando a pessoa, ela tem que ser responsabilizada, porque ela está passando informação falsa na tentativa de... Induzir o eleitor, né? Induzir o eleitor. Ela tem essa intenção. Inclusive, tem muita gente que ainda vai nessa, né? Sim. Ah, não tinha quem votar, está na frente, eu vou nele. Brasileiro não gosta de se perder, né? Não gosta. Não gosta. Ele não gosta... Quando o time dele, até no futebol, está perdendo, ele já fica meio por ali, não anda muito com a camisa, não quer andar. Então, o cara quer estar... quem está ganhando. Certo. Professor, tem algo mais a sua colocar sobre as eleições? Cara, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Essas eleições, elas vão ser muito... vai pegar foco. Principalmente na questão presidencial, como a gente tem visto. Sim. A polarização, ela chegou, está forte, né? Lula, Bolsonaro. Sim. Já teve situações de tiros, havendo tiros, drones com veneno, para um lado, para outro. A lição passada, o Bolsonaro sofreu um atentado, uma facada. E eu temo um pouco por isso. As pessoas, elas têm que entender que a discussão política no campo das ideias, ela é válida. Mas, quando passa para a agressão, isso aí já não é mais democracia. É baixaria. É baixaria e acaba entrando na questão criminalizada, né? E por aí vai. Eu acho que vale... Espera aí, né? E eu tenho muito temor por conta de como vai ser nessas eleições esse ano. Porque ela está muito polarizada, as discussões, elas estão muito fortes. Pois é, eu tenho visto aí que é assim. Por exemplo, teve aquele caso daquele agente lá, né? Aquela coisa lá. Aí, não, culpa do Bolsonaro. Mas antes já acontecia, né? Só que as pessoas, elas tentam manipular as coisas. Sabe o que eu acho, Salis? Agora, assim, a opinião minha, assim, eu não vi nenhum estudo, mas seria bom a gente procurar, ou então ver se tem ou fazer. O brasileiro, de alguns anos para cá, quatro anos, eu não sei, ou mais ou menos, um pouquinho mais, ele passou a se interessar mais. Por política? Por política. Ele passou a interessar mais, ele passou a pesquisar mais sobre algumas decisões. Antes, ele deixava para lá, era de qualquer jeito. Então, a partir do momento que ele passou a participar mais dos movimentos, a ver mais os movimentos, ele passou, quando começou a mostrar alguns escândalos, assim, que foram, né? Tal, algumas investigações, ele passou a pesquisar mais. A rede social, ela... Ela trouxe isso. Ela trouxe isso também. Porque a rede social, a globalização, ela aproxima muitas pessoas. Você sabe disso. Bolsonaro foi um exemplo de que utilizou a rede social a seu favor na última eleição, meu presidente. A rede social, as lives, ela teve um fator forte, decisivo, para ele ganhar a eleição. E essa rede social, as pessoas hoje, elas estão mais tempo na rede social. E elas veem o que elas têm interesse. Antes, você sentava na televisão... E primeiro, só a global mostrava, né? É, você sentava na televisão, a programação, ela é fixa. A única coisa que você pode fazer é mudar de canal para outro. É meio que mecânica ali, né? E você tinha quatro canais abertos, cinco canais abertos. Quem não tinha muita condição, quer aqueles canais de massa e manipulava. Agora, não. Você se inscreve, por exemplo, no canal do Salles Bateu os News, para ver sobre interesses de tarotá, política de tarotá, sobre músicas, né? As músicas bacanas que você tem, cantores locais e tal. Você se interessa para isso. Então, se eu tenho uma inclinação para o Bolsonaro, eu vou me inscrever nos canais do YouTube que falam do Bolsonaro. Do Facebook, para as páginas também que falam disso. Se eu tenho uma inclinação mais para o Lula, eu vou me inscrever em canais que fazem essa defesa. E as pessoas, elas estão mais participativas, estão ouvindo mais, estão consumindo mais. Participam. Participam por conta disso. Elas deixaram de ser uma mera espectadora, né? Para participar, né? Isso é evolução. E eu digo até mais, o candidato, que ele não usar a rede social a seu favor, ele vai estar perdendo muito. A rede social, ela... A mídia social, o marketing digital, ele é importante para isso. Bolsonaro já mostrou isso na lição passada. E vários candidatos têm ela a seu favor. É importante que utilizem, porque aproxima as pessoas. Elas estão vendo, é o mundo delas agora. Você vai no canto, as pessoas nem estão conversando mais direito, estão ali no celular. Certo. Estão no celular. E isso fez, voltando lá, fez com que elas se aproximassem mais, se interessassem mais, participassem mais, estão mais dentro. E o negócio vai pegar fogo, que cada um vai defender o seu, porque consome aquilo, e tem argumento para o seu. Certo. E aí, meu irmão, a gente vai ver muito. Pessoal, e aí como é que vai ficar? Você tem informações de como vai ficar o horário eleitoral? Assim, de quem tem mais partidos, né? É, e tem que ver, a gente tem que aguardar, né? Porque o horário ele é definido pela questão do partido, o tamanho do partido com relação às bancadas, né? E aí como que vai ficar a coligação majoritária dentro disso, porque aí leva o tempo, leva o tempo dele para o candidato. Então, até dia 5 a gente vai ter que ver quem foi que ganhou mais dentro dessas coligações, os partidos que tem mais tempo de televisão, que levou para um, para outro, a gente vai ter que aguardar isso daí. Professor, muito bom o bate-papo aqui sobre política, né? Eu conheço... Passa rápido, né? Eu conheço um camarada aqui, nosso amigo João Rego, blogueiro, né? Nossa, ele é maravilhoso. Ali gosta de política, cara. Ele é blogueiro e também YouTube. Depois a gente pode estar sentando aqui para fazer uma mesa mais retonda, para a gente estar debatendo aí o que ele gosta. E após as eleições, ou durante, vamos estar analisando mais vezes aqui a questão política. Valeu, professor? Vamos, vamos, me comprometo, viu? Então, você aí que ainda, né? Eu até faço para vocês, e não está inscrito ainda no canal, né? Vamos se inscrever no canal do amigo Salles Bateu News. Estamos na meta de chegar a 100 mil inscritos aí, né? Opa, vamos bater então aí os 100 mil. Eu sou inscrito, viu, gente? E assim, eu agradeço muito, viu, Salles, por essa oportunidade. E sempre que você chamar, a gente organiza para a gente conversar. Também aqui o nosso amigo Júlio, que está participando, um cabra bom, né? Muito bom. Um homem aí que sempre está... Também é YouTube, né? É, é YouTube também. Muito bom estar aqui com vocês. E falar com o teu... Fechou aí, professor. Com o povo que segue aí o seu canal. E aí E aí E aí E aí E aí